3 vacinas que a grávida precisa tomar Algumas mulheres, por falta de informação, desconhecem a importância de colocar a cartela de vacinação em ordem durante a gestação ou antes de engravidar. Pode parecer um assunto pequeno no meio de tantas preocupações, mas as doses desses medicamentos podem prevenir problemas mais sérios com a mulher e com a criança. Para te ajudar com isso, selecionamos as 3 vacinas que as grávidas precisam tomar. 1. Influenza ou gripe Por que é importante? Essa é uma das vacinas mais importantes durante a gestação. Além de proteger a mulher do vírus da gripe normal, também protege de quadros mais graves, como internações por bronquite, pneumonia e até morte, devido à queda de imunidade. Quando tomar? A dose da vacina da influenza pode ser prescrita em qualquer mês da gravidez ou até 45 dias após o nascimento do bebê, para aquelas que não tomaram durante os 9 meses em uma única dose. 2. Tríplice bacteriana Difteria, tétano e coqueluche Por que é importante? Além da proteção contra coqueluche, a vacina DTPA também protege contra o tétano neonatal, infecção que pode ocorrer com instrumentos inadequados e contaminados, usados para cortar o cordão umbilical. Quando tomar? A tríplice bacteriana pode ser tomada entre 26 e 36 semanas de gestação e está disponível na rede pública de saúde. 3. Hepatite B Por que é importante tomar? A hepatite B não apresenta sintomas bem definidos, mas o indivíduo que contrair a doença pode ter vômito, dores musculares, náuseas e mal-estar, sintomas pertinentes a outras complicações também. A infecção durante a gravidez é uma via comum de transmissão, então é importante evitar que a mãe se infecte e não transmita ao feto ou ao recém-nascido. Crianças infectadas com hepatite B podem apresentar cirrhose hepático e câncer hepático na fase adulta. Quando tomar? A vacina deve ser administrada em três doses, preferencialmente a partir do segundo trimestre da gestação e é gratuita nos postos de saúde. Se a gestante já foi vacinada anteriormente, não há necessidade de reforço na gestação. Se a gestante já foi vacinada anteriormente, não há necessidade de reforço na gestão. Se a gestante já foi vacinada anteriormente, não há necessidade de reforço na gestão.